Deixa eu conversar antes disso com a minha querida Daya Oliveira, que mais uma vez vem ao vivo aqui com a gente, né, minha querida Daya Oliveira, a nossa patrulheira, tá aqui com a gente no TVC Agora. Vai lá, minha querida, com você. Olá, mais uma vez, Rúdi. Olá também a todos, né, cumprimento a todos que seguem aí na programação com a gente do TVC Agora. Rúdi, agora eu falo a respeito do cadastro habitacional que a Prefeitura de Três Lagoas abriu no dia 14 de setembro e o prazo para que as pessoas que ainda não se cadastraram, não fizeram a inscrição, está acabando, porque dia 15 de outubro encerra. O importante é ressaltar que esse cadastro é feito somente online pela internet. Quem ainda não fez, tem que entrar ali no site trêslagoas.ms.gov.br. Entrando no site, logo na capa já tem o informativo para que a pessoa possa clicar e preencher todos os dados ali, informando documentos pessoais, né, e os dados que o formulário pedir para estar inscrito. Vale ressaltar também que a inscrição não garante uma casa, uma residência. Ela ainda será validada pelo Departamento de Controle Urbanístico e também pelo Departamento de Habitação aqui do município de Três Lagoas. Vai validar, aqueles que tiverem em falta, tiverem alguma pendência, a Prefeitura vai ligar novamente, né, para saber o que pode ser feito, o que pode ser preenchido. O que não estiver válido, não tiver jeito, não entra neste cadastro. Então, ainda tem todo um processo, é importante ressaltar isso, porque às vezes a pessoa faz o cadastro e acredita que logo em seguida já vai ter a garantia de uma residência, mas não é desta forma. Só que é importante fazer essa inscrição, porque isso faz parte de um plano que a Prefeitura está projetando, que será válido por 10 anos. E para que isso? Justamente para saber o real déficit habitacional das famílias aqui em Três Lagoas. Nós sabemos que muitas pessoas não têm condição de pagar um aluguel, não têm condição de entrar em um financiamento e depende justamente das autoridades competentes para ter aí a dignidade de realizar o sonho da casa própria. Então, por isso que é muito importante que a população não perca este prazo, tá? Já encerra no dia 15 de outubro, deve ser feito ali através do site, repetindo, trêslagoas.ms.gov.br. Então, é importante não perder o prazo para fazer parte aí deste processo de avaliação da Prefeitura e quem sabe lá na frente ter de verdade a garantia da casa própria. Mas a Prefeitura vai entrando em contato aí com todos que estiverem cadastrados neste processo, né? Fornecendo todas as informações das próximas etapas. Quando haverá um novo sorteio, quando haverá um novo processo para entrega de casas, né? Aqui em Três Lagoas. Então, é importante ficar atento às informações. E, claro, nós traremos aqui, através dos nossos noticiários, a informação em primeira mão para que a população não perca nada a respeito sobre o assunto. Volto com você aí no estúdio, Rúdi.